Olá, personas! Como vocês estão? Tá tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Belly. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal, à nossa casa. Você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família. E também agora você pode ser membro aqui do canal. Você pode clicar aí no botão de seja membro ou no link que tem na descrição do vídeo pra você agora fazer parte aí da nossa família. Você pode ajudar a gente mensalmente aí com um valorzinho a partir de R$3,00 por mês pra ajudar a minha produção de conteúdo, pra melhorar o meu setup e tudo mais. Enfim, vamos falar aí da nova série da Netflix. O Escuro Desceu, ou Desejo Obscuro, que é a nova série mexicana da Netflix, dividida em 18 episódios. Já deixou o seu like aí embaixo? Então tá. Então eu vou avisar aqui que esse início de vídeo é sem spoilers, caso você ainda não tenha visto a série e queira saber a minha opinião sobre ela. E quando começar a zona de spoilers, que eu vou falar sobre o final, sobre minhas teorias do que pode acontecer na segunda temporada, eu vou avisar. Então por enquanto pode ir assistindo tranquilo, tá bom? Eu tinha certeza absoluta que essa série ia fazer sucesso no Brasil, não deu outra, né? Top 1 no Brasil de hoje. É bem o estilo de série que o brasileiro ama, é bem dramática. Tem investigação, tem crimes passionais e tem paixão. Pessoas que são julgadas por crimes que elas não cometeram, enfim. O estilo da série me lembrou bastante Toy Boy, que foi uma série que bombou muito aqui. Tem um vídeo aqui no canal de Toy Boy, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas é o estilo de série que o brasileiro ama. Então eu tinha certeza que ia dar certo. Ainda mais que é mexicana, é o estilo de drama, sim, que o brasileiro gosta de consumir também. A série conta a história de uma mulher chamada Alma, que ela vai passar o final de semana com a melhor amiga dela. E aí acaba que desperta uma paixão aí nesse final de semana, ela conhece um cara. Quando ela volta pra casa, ela descobre que algo muito bizarro aconteceu, né? Uma morte aconteceu. E ela começa a questionar aí todos que estão à volta dela, e é uma investigação sem fim, muito louca e tudo mais. A série conta com a protagonista Maite Perrone no elenco, né? E a gente tem, acompanhando ela aí, o Alejandro Spitzer, que vocês devem conhecer de El Club, que é uma série mexicana também, que eu falei aqui nesse vídeo que tá aqui nos cards. E também aí, pra quem é ligado nas internets, ele é o namorado da Estéria Espósito, a nossa querida Marquesita de Elite. A primeira coisa que me chamou muita atenção na série foi o tratamento de cor da imagem. Ela tem uma atmosfera bem escura e densa, assim, as cores puxam pro marrom, pro vinho, pro verde oliva. O tom de pele dos personagens em cenas é um tom mais, assim, puxado pro oliva mesmo. A gente não vê, assim, os personagens vestidos com roupas, assim, azuis, enfim, cores mais frias, assim. A gente vê a série toda em tons bem quentes, assim. A personagem, eu acho que mais, assim, é neutra, no caso, seria a Zoe, né? Que é a filha da alma, que ela usa muita roupa preta. Mas, de um modo geral, os personagens estão normalmente com roupas de tons mais quentes, assim, cor vinho, cor amarelo, enfim. Esse tom, assim, mais oliva e tudo mais gera no espectador um sentimento meio de desconfiança, assim. A gente fica meio que na dúvida no que acreditar e tudo mais. Traz uma atmosfera mais, assim, instável. A série também faz o uso de plano detalhe pra muitas, muitas, muitas cenas, principalmente na primeira parte da série, né? Nos nove primeiros episódios. O que nos faz prestar atenção em qualquer detalhe e desconfiar de todos os personagens que estão aí em cena, né? Inclusive, elas tomam muito Blood Mary nessa série, né? Nos primeiros episódios. E Blood Mary, a gente sabe, né? Que é um drink vermelho, né? Que traz aquela coisa de sangue, de paixão e tudo mais. Então, tem muitos detalhezinhos, assim, tipo, do drink, da pia, do sangue, enfim. É tudo muito de plano detalhe. E isso me leva à única coisa que eu não curti na série, que eu achei que ela foi um pouco longa demais. Tudo bem, ela faz bem o estilo mexicano, né? De ter vários desdobramentos. Inclusive, o clube mesmo, né? Que eu falei antes que o Alejandro Spitzer fez. Tem 25 episódios, então é maior ainda. Mas eu acredito que a história poderia, sim, ter se resolvido em menos episódios. Por mais que cada episódio tenha só meia hora. O fato dos acontecimentos serem narrados de diferentes pontos de vista. Acaba aumentando muito o episódio. Porque a série tem um recurso de, assim, tem uma cena X que aconteceu. Eles mostram essa cena acontecendo na visão de vários personagens. Não ao mesmo tempo. Isso se condensa ao longo da temporada, assim. Ao longo da série e ao longo dos episódios. Daí, por exemplo, a cena primeiro a gente vê na visão da protagonista Alma. Como ela acha que aconteceu aquela cena. Daí, depois a gente tem aquela mesma cena na visão do Dario, né? Que é o Alejandro Spitzer, né? É outra forma que aconteceu a cena. Então, cada personagem tem na cabeça como que pode ter acontecido X cena. E, às vezes, o personagem sonha, né? Eles têm muitos sonhos, né? Nessa série. E, seguidamente, acordam, assim, de alguma coisa tensa que eles estão sonhando. Mas, então, a gente tem esse recurso aí de ter a narração da cena. Não quer dizer que uma tá certa e outra tá errada. Mas a gente tem a visão diferente de vários personagens sobre uma mesma cena. Então, isso alonga muito a série. O que também é um recurso muito legal, né? Porque a gente não vê tanto. Às vezes, a gente vê uma cena X que aconteceu de tal jeito. E daí, a visão de cada personagem sobre aquela cena que aconteceu de tal jeito. Mas, nessa série, não. Na série, eles têm o que eles acham que aconteceu, né? Porque nenhum daqueles personagens estava na cena na hora. Então, eles... Na cabeça de cada um deles, eles acham que aconteceu daquele jeito. Então, eles imaginam. Mas não quer dizer que é de algum dos jeitos que esses personagens estão imaginando. Vocês entenderam o que eu quero dizer? É tipo uma perspectiva utópica sobre uma cena que nenhum deles estava presente. Mas eles querem tentar descobrir o que aconteceu. Mas, mesmo assim, a série é muito boa em nos manter presos a ela, assim. Eu me vi bem vidrada na tela. Não queria nem pegar em celular. Não queria parar de ver a série. Eu vi ela, assim, tudo de uma vez só, assim. E são bastante episódios. Desperta a nossa atenção a cada coisa que acontece. A cada reviravolta na trama. Eu gostei muito do elenco também. Eu me surpreendi muito com a Maitê interpretando. Eu confesso que eu nunca tinha visto nada dela além de Rebelde. Cara, ela foi muito, muito bem nessa série. Eu só achei ela muito nova pra interpretar a mãe da Zoe, né? Quando começou a série, eu pensei. Putz, eles devem ter colocado essa Zoe como se ela tivesse, tipo, uns 15 anos. Mas a garota tá na faculdade de medicina. Ela tem 20, sei lá, 21, não sei. Mas, depois, aconteceu ali, ao longo da série, umas coisas. E deu a entender que a Maitê interpreta uma personagem de 45 anos. Eu não acho que ela passa nunca por 45 anos na vida, né? Ela tem 37 na vida real. Mas, enfim, né? Quem não sou eu diretor de cast? Tipo, tem uma justificativa pra ela ter uma filha dessa idade, né? Por causa de uma coisa que acontece aí mais pra frente na temporada. Que na parte com spoilers eu posso comentar. Mas, eu não achei que casou muito aí. O marido dela parece muito mais velho que ela também. Mas, tudo bem. Enfim. E outra coisa que eu acho muito legal da série é que a série nos traz personagens que têm vários defeitos, sabe? Nenhum é o mocinho intocável. Nenhum é o perfeito. Nenhum é o que nunca cometeu erros. Todos eles fizeram alguma coisa errada em algum momento da série. Ou antes do tempo que a série tá acontecendo. Então, faz com que a gente desconfie de todos os personagens de alguma forma, sabe? Porque, assim, a história traz mais de um crime envolvido, né? Além dessa morte que acontece no começo da série, vão desenterrando crimes do passado e outras coisas vão acontecendo. E vai se descobrindo mais coisas. Quanto mais você escrafuncha no negócio, mais coisa você acha, né? E é muito louco porque essa história nos direciona diversas vezes pra gente acreditar que diferentes personagens são os culpados ou os mocinhos da história, sabe? E, bom, se você tá na dúvida sobre assistir ou não, Oscuro Desceu, Desejo Obscuro, eu recomendo, cara. Eu achei uma série bem, assim, legal. Me prendeu bastante. É bem estilo de série Toy Boy, assim, sabe? Se você assistiu Toy Boy, você com certeza vai gostar dessa série. Ela não é, assim, a oitava maravilha da investigação, mas é uma série bem interessante, bem drama latino, assim, que eu acho que vocês vão gostar. Agora vamos entrar na parte com spoilers, né? Porque, meu Deus do céu, que série doida, cara! Mil reviravoltas! Então tá avisado, se você ainda não assistiu a série, não continue assistindo o vídeo, porque essa série nos tem vários elementos surpresos, assim. Então é legal você assistir ela antes de você saber o que acontece com ela. Primeiro que, assim, né? Dario ficou obcecadíssimo com a alma e eu ficava o tempo inteiro, putz, cara, qual será que é a moral desse Dario? O que ele quer? Começou a ficar obcecado mesmo, né? E aí a gente viu uma vibe meio Verdades Secretas, galera. Brasil fazendo escola, né? Porque a gente viu ele aí ficando com a Zoe e tudo mais pra ficar perto da alma. E eu fiquei putz, gente. Muito Angel e o Boyd Angel. Como que era o nome do personagem Rodrigo Lobardi? Não lembro mais. Mas, enfim, você sabe de que eu tô falando. E, assim, se tornou uma coisa bem obsessiva, né? Então a gente ficava preocupado se o Dario tava realmente mais envolvido do que a gente esperava na história, né? Eu tinha, desde cara, assim, uma empatia muito grande pelo Dario justamente pra eu gostar muito do Alejandro Spitzer, né? Então eu tava esperando que ele fosse um personagem legal. Até porque, gente, ele é o melhor amigo de Dona Paola, né? Então, tipo, a gente sempre tem que apoiar aí também os amigos da rainha. Mas a coisa é que, conforme eu ando na carruagem, a gente descobriu que um era mais desgraçado que o outro, né? Pelo amor de Deus! Acabou que, assim, ó, a Brenda... Quer dizer, a Brenda logo de cara ela deu aí entender que tava meio assim com relação a quem que o Leonardo, que é o marido da Alma, né? Tava ficando, né? Porque ela ficou toda meio desconfiada, assim, enquanto a Alma falava. E eu fiquei meio assim, né? Logo nas primeiras cenas eu fiquei, gente, mas será que é com essa Brenda que tá traindo? Mas ela é a melhor amiga. E, na verdade, sim, ela é a melhor amiga e pegava o marido da melhor amiga, né? Em momentos. E o Leonardo também, gente, pelo amor de Deus! Primeiro, assim, eu achei muito legal que não era secretária, sabe? Porque cria essa desconfiança aí da secretária e tudo mais. Aquele clichêzão, né? Da secretária. Mas acabou que não era, então eu achei que isso trouxe um elemento legal pra série. Eu gostei da Edith, a personagem, apesar dela ter dado uma sumida no final aí. Mas esse final aí nos deixou aberto pra uma segunda temporada, né? Então eu acredito que vamos ver mais de Edith numa segunda temporada. E a coisa é que, gente, que confusão, né? O que que tava acontecendo? Quem que é o verdadeiro culpado? Quem que não é? A coisa é que a gente acabou descobrindo que o Esteban, né, que é o irmão do Leonardo, sempre foi apaixonado pela alma e sempre quis as coisas que o irmão dele tinha, né? Ele disse que o irmão dele tinha roubado tudo dele, né? Que ele era apaixonado pela alma, que ele tinha perdido o emprego dele. Não o emprego dele, né? Mas ele tinha perdido a ascensão que ele poderia ter, né? Por causa do tiro que ele levou na perna do próprio irmão, que o próprio irmão nem sabia que era ele, né? Mas enfim. Enfim, né? De um modo geral, assim, o Esteban tava bem magoado com o irmão dele. E daí o Esteban se tornou um bizarro obsessivo, né? Ali atrás da alma e do irmão dele. E a gente acabou descobrindo, em dado momento da história, o Dario e o Esteban se juntaram pra aí pegar o dinheiro e tudo mais. Porque o Dario é herdeiro, né? Daquele cara que morreu e tudo mais. E daí o pai dele se matou, né? E o pai dele tinha se tornado o único herdeiro porque o irmão do pai dele, né? O tio dele tinha sido tirado do testamento. Então o único herdeiro tinha se tornado o Dario mesmo. E o Dario tava meio que, assim, trabalhando ali pro Esteban, né? E o Esteban ia querer ficar com o dinheiro do Dario. Porque o que acontece? Eles tinham se juntado pro Dario meio que destruir a vida do Leonardo, né? Ficar com a alma e acabar com o Leonardo. Enfim. Acabou que o Dario realmente se apaixonou pela alma, né? Ele enlouqueceu pela alma, se apaixonou muito por ela. Inclusive, eles fazem um casal bem bonitinho, né? Tipo, ele é meio obcecado demais. Mas eles fazem um casal bonitinho quando eles estão, assim, normal juntos. E no fim das contas, né? A gente viu ali que o Esteban ia matar o Dario, ia matar o Dario, mas o Dario falou, não, você quer os 200 milhões? Tudo bem, vamos ver isso, não sei o quê. Só que daí na última cena, né? A gente viu que o Dario deu um dívida aí no Esteban. E na verdade, o Dario ia ficar com o dinheiro. O Esteban estava trabalhando para o Dario. E além de tudo, agora, né? O Léo está incapacitado. Provavelmente, ele vai ficar coxo, assim como o irmão dele. E o Dario está aí, escondido, né? Ninguém sabe o paradeiro do Dario. Achavam que ele tinha morrido na explosão, né? Ele até fez aquele videozinho todo dramático e tudo mais. Mas ele não morreu, né? Ele está vivindo a Silva. E com certeza, ele vai reaparecer, porque ele não vai deixar barato. Ele vai querer ficar com a Alma. Eu acredito que a Alma vai acabar se divorciando, né? Do Leonardo, porque ela estava planejando se divorciar, né? Eles estavam acordando divorciar. Só que daí teve todo aquele acontecimento com o Esteban ali no final. E ele ainda estava ali na casa, né? Mas eu acredito que eles vão se divorciar. Até porque, gente, clima que esses dois vão ficar casados, né? Pelo amor de Deus, não tem nem mais sentido. Só que aí a Alma vai ter que ver, porque a filha dela ficou muito afim do Dario, né? Por mais que o Dario, assim, tenha até curtido ficar com ela e tal, mas ele só ficou com ela para poder ficar próximo da Alma. E eu acredito que muitas pessoas tenham se questionado, assim, por que a Alma deu um tiro no marido dela, né? Tipo, o que aconteceu e tudo mais. Então, assim, existe mais de uma teoria com relação a isso, né? Tem gente que diz que foi sem querer mesmo, né? Que ela estava tentando atirar no Esteban e ela acabou atirando no marido dela. E tem também a teoria de que ela atirou no Leonardo porque ela estava de saco cheio do marido dela, tipo, tendo feito tudo que ele fez com ela, traindo ela e, enfim... Eu não sei bem em qual das duas teorias eu acredito mais, porque se a gente observar o comportamento dela, ela deu tiro e daí ela foi abraçar o marido dela e caiu dentro da piscina. E ela estava ali com um transtorno de estérise pós-traumático meio bizarro porque ela enxergou dentro da piscina o Dario, mas não era o Dario que estava dentro da piscina, né? Eles explicam isso, a Garcia, né? Que é investigadora, ela explica que quem estava morto dentro da piscina era aquele policial, aquele detetive que estava lá meio que cuidando ali da casa e tudo mais, que era o companheiro de equipe dela, né? O colega dela. Então, quem estava morto ali, obviamente, não era o Dario, né? Porque ele aparece vivo no final. Então, assim, tem aquela coisa de que a Alma estava também tão transtornada que ela não sabia muito o que fazer, sabe? Ela não queria matar ninguém. Ela atirando no marido dela, ela acabou meio que também se vingando de uma forma porque, querendo ou não, ele traiu ela por muito tempo. Efesto, que o Dario recebia tanta ligação, era o Esteban, né? Que ele estava meio que mandando aí no Dario. E no fim das contas, né? A Brenna se matou mesmo. Eu, desde o início, achei que ela tinha se matado mesmo, que ninguém tinha a ver com aquilo. Só que cada pouco a série nos trazia um elemento novo de alguém que tinha entrado na casa dela. Meu Deus do céu! Às vezes os personagens tomam algumas atitudes meio bestas, assim, a Zoe principalmente, mas aí você pensa, ah, ela é novinha, tudo bem, vamos dar um desconto para a garota. Mas, no arco dela, eles acabaram esquecendo a questão de que ela era tão apaixonada, assim, por essa coisa de ser médico legista, né? Que ela visita bastante lá. IML deles lá, né? Que as pessoas fazem a questão da análise, né? Dos corpos e tudo mais, o que pode ter acontecido. Mas, enfim, tipo, acabaram esquecendo essa parte, mas vamos ver, né? Vamos trazer de volta. Também traz muitos detalhes mínimos, assim, por exemplo, a personagem da Maite, a Alma, né? Ela usava sempre um colar com um O, né? Que faz referência ao Oscuro, né? Que é a logo ali da série. E daí a gente tem aí algumas questões, né? Tipo, ela entregou aquela mala lá para a Garcia para saber mais com relação à morte da menininha. Eles tinham culpado aí, né? O pai do Dario com relação à morte dela, mas não tinha sido ele. Daí também a Alma tirou aquela foto, né? De dentro da maleta, que tinha um casal ali na foto e tudo mais. E, enfim, tem várias questões aí que estão em aberto, né? Tem a questão do próprio Dario estar vivo. A gente não sabe o que ele vai fazer, o que ele vai aprontar, se ele vai querer se vingar do Leonardo de novo, ou algo do tipo. Ou se ele vai se vingar do Esteban mesmo. Vamos ver, né? O que vai ter. Mas ele com certeza vai voltar aí para assombrar ou para abrilhantar a vida da Alma. A série também tem uma pegada bem Yul. Então eu espero que renovem. A gente tem toda a questão do Anones também, né? Que o Dario criou. Por que ele criou o Anones, né? Porque tinha esse plano inicial, né? De ele se aproximar aí da família do Leonardo e meio que acabar com o Leonardo. Só que o que ferrou com o plano dele do Esteban? Foi ele ter se apaixonado pela Alma. Então fica aí, né? Essa questão. Se ele vai continuar sendo meio stalker ou não. E também, né? Provavelmente, o Esteban está sendo procurado pela polícia, né? Porque além dele ter tentado matar o irmão dele ali no hospital, ele fez várias outras coisas erradas. E também, provavelmente, ele sabe aí mais coisas com relação ao assassinato da menininha. Bom, gente, é isso. Eu achei essa série bem legal, assim. Bem mind-blowing. E é bem estilo que o brasileiro gosta. Então, manda aí um vídeo para os amigos de vocês que já assistiram essa série, tá bom? Um beijo para vocês. E até a próxima.